Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre se o Helio G90T é um bom processador ou não. Nesse vídeo eu vou comparar ele com outros processadores, vou falar a especificação técnica dele, vou falar para qual público ele é destinado e se ele é bom ou não pela faixa de preço. E também vou comentar um pouco da questão de temperatura e consumo de bateria. Começando pelas especificações, ele possui dois núcleos A76 rodando 2,05 GHz, mais seis núcleos Cortex-A5D5 rodando a 2 GHz. Como GPU ele tem a Mali G76 3EE MC4. E também ele é um processador feito em 12 nanômetros e utiliza memórias LPDDR4X rodando a 2.133 MHz. Mas o que isso daí significa? Isso significa que ele é um processador extremamente potente. Ele é uma CPU próxima lá do 730, do Snapdragon 835 e uma GPU também próxima do 835 em processador. Inclusive vencendo a GPU do 730, é uma GPU mais potente sim, que é a do 730. É um processador bem interessante. Ele é um processador destinado a quem quer fazer tarefas mais complexas. Ele é um processador bem potente. Esse núcleo A76 é um núcleo bem moderno, inclusive uma remodelagem total dos núcleos A75, A73. Ele é um projeto totalmente novo. Então ele é um núcleo bem potente. Você já consegue fazer a maioria das atividades mais complexas de boassa. Só uma coisa extremamente complexa, como por exemplo rodar Arc Survival Evolved, que ele já pode ter algum problema. Uma simulação transdentada complexa, ele já pode ter algum certo problema. Mas ele é um intermediário ultra premium, um processador bem potente. Como eu falei, nível do 730G, 835, certo? Perde do 845, viteste, a maioria dos testes, tanto em CPU, tanto em GPU, ele perde do 845. Mesmo ele tendo altas otimizações na GPU, mas as GPUs dos tops são extremamente potentes, certo? Então ele é basicamente para esse usuário. Um usuário mais, até principalmente para jogo, né? Um usuário que joga jogo em alta qualidade. É um processador que você consegue, sim, rodar a grande maioria dos jogos no ultra. Só algum jogo lá um pouco mais pesado, um jogo bem loucão, talvez você tenha alguma dificuldade para rodar no ultra. Mas no geral, é um processador excelente, extremamente potente. Principalmente pela faixa de preço dos seus R$ 1.600, que é o que o Redmi Note 8 Pro custa ultimamente. Por essa faixa de preço, ele é um excelente, o processador é o melhor processador pela faixa de preço. Mas ele, de fato, perde para o 845 na maioria dos testes, sim, perde. Mas, de qualquer forma, o excelente processador, eu acho que compensa muito você comprar ele. Só uma coisa que foi muito comentada, né? A temperatura, ele, sim, é feito em 12 nanômetros, ele esquenta um pouquinho a mais do que o 730, mas nada além do normal. Esse 845 aqui é uma besta que esquenta também, esquenta muito. 660 também esquenta muito. Então, ele esquenta. Esquenta, talvez, dentro do normal, um pouquinho acima do 730, por exemplo. Tá bom? Qualquer dúvida que teve quanto ao chip, se você quer mais alguma informação extra, digita aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Valeu, galera! E tchau!